O Tribunal de Justiça do Pernambuco decretou nesta segunda-feira, dia 23 de setembro, a prisão do cantor sertanejo Gustavo Lima. A decisão foi tomada a partir de operação que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro. A Operação Integration foi deflagrada em 4 de setembro, resultando na prisão de Deolane Bezerra e de outros investigados. Na mesma data, foi apreendido pela Polícia Civil de São Paulo um avião que pertencia a uma empresa de Gustavo Lima, abalada eventos e produções. A aeronave, com prefixo PRTN, foi recolhida por policiais enquanto passava por uma manutenção no aeroporto de Jundiaí, no interior paulista. A qualquer momento, voltamos com mais notícias.